Oi, Emerson! Emerson, me ajuda! Eu tava indo no banheiro do shopping, né? Aí tinha um suporte anti-roubo no secador de mão. Quem é que vai roubar o secador de mão? Nossa, cara, vocês conversam muito. Quase 900 mensagens. Por acaso alguém já te falou que é pra isso que serve o WhatsApp? Aí ela falou pra mim, ah, você é viado. Eu falei, vem cá que eu te mostro, viado. Aí eu subi no salto e arrastei, meu irmão! Amor, a gente precisa conversar. Sabe, aqui de boa no meet-up encontramos as meninas mais bonitas do evento. Olha que lindas! Fala, pessoal de Niterói. Hoje vai rolar um meet-up no Campo de São Bento às 2 da tarde. Eu vou tá lá, o pessoal aqui debaixo também. E você? Ah, eu tava passando em frente à obra, né? Não deu outra. O Pedro já chegou me chamando de gostosa. Você tem certeza que ele não tava falando da marmita? Gente, eu já cheguei aqui no meet-up, mas acho que não tem ninguém. Será que tem alguém? Galera, ela me respondeu! Tá, o que você tá falando? Oi! E aí? Com três e... Sabe que se não fosse eu, você não tava ganhando presente hoje, né? Só que seu presente foi atrasado. Você me deu um ovo. Oi, amigos! Eu estou lendo nessa foto, amigos! Vocês concordam comigo, amigos? Pai, olha só, eu sou lésbica. É o quê? Eu também sou lésbica, pai. Porra, mas ninguém gosta de homem nessa casa? Eu gosto, papi. Eu mordi a sua bunda, seu danado! Quando eu vejo um cara falando que mulher não se pega, se conquista, eu já sei que ele tá tentando pegar alguém falando isso. Por acaso, alguém aqui pediu algum pastel da tua amiga? Bem-vindo, senhor. O que deseja? Desejo a todas inimigas vida longa. Come esse brócolis, filho! Eu não gosto, mãe. Você nunca experimentou pra saber? Já fumou maconha? Não, porque eu não gosto. Oi, amigos! Dá um pulo lá no YouTube que tem vídeo novo. Digitou o nome, escreve no canal e manda ver. Cadê a graça? Pedi o texto. Um monte de funkeiro cantando sobre inveja e recalque. Quem tem inveja de uma porra dessa? Vai no meu canal do YouTube, escolhe uma das tretas do meu último vídeo e grave um vine sobre isso. Marca a tag que eu vou dar revine nos melhores. Se você tem um namorado, você tá com um problema com ele, chega pra ele e fala. Das duas bolas que ele tem, nenhuma é de cristal. Oi! Vocês fazem fine? Vocês fazem fine? Oh, não! Por que tá esse relógio aqui, hein? 20 reais. Pode tomar banho com ele? Amigão, em algum lugar desse relógio você viu escrito sabonete. Anos de evolução da raça humana. Quê? Pra você perguntar as horas pra um cidadão que tá de relógio, ele tira o celular do bolso pra te responder. Vou ensinar pra vocês hoje como evitar o cyberbullying. Configurações do Facebook. Segurança. Desentivem a sua conta. Tem alguém aí? Fala, compadre! Tô na cozinha! Nada pra comer nessa casa, hein? Fica comigo, gata. Não posso, cara. Minha amiga tá afim de você. Que amiga? Aquela ali, ó. Você tá lá no aniversário e tal, numa boa? E tu vê tua mãe tirando foto da mesa, do bolo. Quem vai ficar vendo foto de bolo? Qual o seu nome? Michael. Mas escreve Michael mesmo? Não, não. Escreve Robson. Pai, tô grávida. Mas minha filha, você só tem 15 anos. Brincadeira. Ufa. Só faço boquete. Seria muito legal se a sua mãe fosse a minha sogra. Ai, que fofo. Sua irmã tá namorando? Tá achando que quando fizer 18 anos a vida vai ser o American Pie? Cara, tu vai fazer 18 anos? Vai bater um carteiro na sua casa? Brás, motherfucker. Brás, tá gripado? Duh. Eu gosto quando pega no meu cabelo. Tá oleoso. Cara, você já fez alguma merda na vida? Não, eu tô sem cagar há 20 anos. Acredita? Todos os homens são mentirosos. Todos. Pra galera que vai hoje, não esqueçam de levar roupas, brinquedos e alimentos não perecíveis. Todo material será doado. Valeu. E aí, gato, vamos sair? Não. Por quê? Porque eu não tô afim. Queria te chamar pra uma coisa. É o quê? Vem aqui jogar LOL. E aí, gato, 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 gato